Levanta para o Milo na área, ficou para cima um som, quando vai completar, corta Pellini, alinhando a pelota até o centro da cancha. Para a direita profunda, para Ramirin, quando entra Pellini, corta a jogada com a mão, corta Nilson Santos, retorna então Lindholm, deu até o direito, Ramirin, controlou, perdeu para Pellini, que tira maravilhosamente bem a pelota, ajeitando no peito. Envolve a Pellini, tocou para o número 4, Lihon, também a lua, pintou a Pellini, aponta o Akirou, goooool, 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 goooool. Separa-se Aksos, correu e atirou. Porta Pellini de cabeça, apresenta, tocada a pelota para Ramirin, vai lutar contra Pellini, vira esse de cabeça, avalta Marcos Vins, volta de Ramirin, sobre Pellini dentro da grande área brasileira. Pela volta, canhanta, escalou-se com a pelota nos pés, domina a seto, toca por um lado a Filo está, E você trafado por Bellini E esse retardo é jogada para Bellini Vai avançando o Grêmio Prepara o passe e executa para Hummery Hummery recebe pela meia Passou por Ornano mas é estralado por Bellini Ataque o Brasil, bola com o Garrincha Bateu o Axel, mandou a Pelé, corta a Parling É obstruído Didi o árbitro, Marco Cobrou Didi, apressadamente mandando a sagar No Bergmarco, mandou a Henry E na punta direita recebe, escapou e livre Atenção, Bellini é o seu encalvo Vai Hummery, toca na bola Bellini Eu vou te colocar a Solota em Passou Bellini Bellini O que é o savvy do que esse é o tempo? O que é que ele vai pegar Guernet O grande está para o Börjeso Que também acolhe upar. É bom Mh É um difícil de do que o perdão Bellini Limpareza 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 E aí E olha o delicatessen. Olha só que rápido ele é, Bellini. Apenas, todos nós gostamos. Bola na defesa brasileira. Lebate Bellini, recupera. Adianta de maço, a pelota corta Axibon, levantando para a minha cancha brasileira. Corta Bellini de cabeça, mandada a Didi. Levanta Axibon, fica com a bola e aprofuna para o canhoto que é Stoglum. Vai levando, deixa a pelota para Simonson. Tenta matar a Escoglum, corta Bellini. Mantada Garrincha, entra interceptando o jogador número 4, Lee Holmes. E empurra procurando o comandante Simonson. Luta contra Bellini e leva vantagem. Está contundindo Bellini, deslocou a clavícula. Bellini tem realmente, conforme nos informou o doutor Gosling, uma prostitão dos ligamentos ali da clavícula. Em volta e meia, ele é deslocado. Deslocou, mas ele próprio já habituado, colocou a clavícula direita no lugar, na articulação e já está em ar de outra vez. Vai urtindo a jogada, aprofunda para Simonson. Deslocado pela ponta canhota, vai fechando sobre o ar. Atira Bellini com o peito, manda a pelota a córner. Dois, espelé, um. Prepara-se Escoglum, cobra. Entra Bellini, alivia de cabeça, mandando o couro para Garrincha. Agora para o número 15, Parinherson. Consegue, no limite da área brasileira. Bateu o Orlando, vai conduzindo, cruza a ponta do arco. Bellini, alivia de cabeça, mandando para a de mim. O teste da República tem um quinhão enorme nesta vitória brasileira. Porque inclusive financiou, ordenou que fosse entregue à Confederação Brasileira de Desportos, 12 milhões. Já a pelota em movimento, em poder de Scanlan. O canhoto suéco tenta a arrancada para Simonson. Corta Bellini, atrasada pelota para Gilmar. Outra vez a Lindholm. Lindholm vai para pelo comando, deu a Simonson impedido, afirou. E gol! Estava impedido, Simonson e a gol da classe. Scanlan pela ponta esquerda, luta contra a Miguel Maçã, levou vantagem e vai embora. Vamos por aqui para explodirem na comemoração da Copa do Mundo. Ela é perto, entretanto o passe, a pelota é levantada, Ramirin. Entra Bellini, paga na cobertura, salta Gilmar e consegue evitar o gol! Levanta pelo tomelo da grande área, estoura de cabeça a Pelé. Fica para o lado, todavia a bola, salva a Farley. Manda ao centro da cancha, é Bellini com uma saúde espetacular. Tira de cabeça a dana de gelo da Santos. É um momento de verdadeira emoção. Quando eu vou trazer também o Sr. Carlos Dumas, de cuja empresa partiu o empreendimento da organização dessas transcrições. Ele vibra como todos nós para a conquista da Copa do Mundo de 58. Não, não posso falar de emoção. Estou compartilhando todo o entusiasmo de todos os brasileiros, de todos os outros, e as de feraginos. Muito bem, Sr. Carlos Dumas. A torcida sueca dá mais uma nota de civilidade. Mais uma nota de brilhante civilidade por parte da torcida sueca.